Eu queria convidar os colegas a comigo pensar o que poderia ser uma ouvidoria dos arquitetos urbanistas. A gente sabe que historicamente, no mundo, a forma como a ouvidoria é entendida, ou seja, um instrumento de identificação dos anseios e necessidades de uma população a ser atendida por um organismo, é antiga, ela nasceu no mundo em 1819, na Suécia, mas entre nós ela é muito recente, é coisa de 10, 15 anos. Ela apareceu em Curitiba. De lá para cá, as nossas experiências com ouvidoria foram se enriquecendo, se multiplicando, mas a gente pode dizer que ela ainda está em formação. Então, entre nós, arquitetos urbanistas, isso é uma total novidade. É a primeira vez que um conselho de arquitetura e urbanismo passa a existir na nossa história. Este fato é de uma importância tamanha para o aperfeiçamento da nossa profissão, que a nossa ouvidoria também não poderia ser uma coisa como, enfim, uma coisa como sempre foi, mais do mesmo. Não pode ser. Então, a nossa proposta de trabalho é uma ouvidoria voltada para o futuro. Ou seja, a nossa proposta de ouvidoria é uma ouvidoria proativa, uma ouvidoria que caminhe junto com os arquitetos urbanistas, uma ouvidoria que saiba identificar o que realmente o arquiteto urbanismo está precisando para exercer da melhor forma possível a sua profissão. Esteja ele aonde estiver. Nós não vamos privilegiar eixos de concentração e de adenciamento profissional. Absolutamente. O nosso CAL vai buscar entender e atender os nossos arquitetos urbanistas. estejam eles em São Paulo, no interior de Minas Gerais, no interior do Acre, ou em qualquer ponto deste país. Ou seja, está sendo feito um esforço extraordinário para que a gente tenha um canal direto de comunicação e entendimento com todos os arquitetos. Hoje nós já temos tecnologia que possibilita esse tipo de sonho. que eu posso dizer para vocês que não é um sonho, isso já está bem avançado e certamente ainda dentro deste ano de 2012, nós vamos poder anunciar para vocês uma ferramenta de aproximação em todos nós. E acredito que esta forma de entender ouvidoria vai nos ajudar a fortalecer o CAL a nos unirmos em torno desta ideia deste novo conselho que ele cresceu, nasceu aliás, depois de uma luta de mais de 52 anos uma luta árdua em que infelizmente muitos dos que começaram não estão mais entre nós e por isso mesmo aumenta a nossa responsabilidade em fazer com que este conselho seja realmente aquele conselho dos sonhos de todos nós. Nesse sentido, a ouvidoria vai buscar entender, escutar e identificar as necessidades e anseios de todos nós profissionais deste Brasil todo no sentido de poder formular propostas de projetos, de políticas, etc. de forma a auxiliar o aperfeiçoamento do nosso CAL. A nossa ouvidoria vai ser um instrumento importante no desenvolvimento e aperfeiçoamento deste conselho que nós estamos começando a fazer agora. E quando eu digo nós estamos fazendo, somos nós todos, nós aqui e cada um em seu posto de trabalho. Você veja que hoje não falamos mais em prancheta, né? São nossos postos de trabalho que muitas vezes não tem nem a nossa antiga régua T. Mas é este futuro que nós temos que olhar e eu quero que o nosso CAL e quero que a ouvidoria seja um instrumento importante nessa busca que o nosso CAL, ele seja o conselho realmente de todos os arquitetos e seja um conselho que esteja ao nosso lado, estejamos aonde estejamos. Esta é a nossa ideia, esta é a nossa vontade e vamos precisar muito do apoio de todos vocês.